Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. Seja bem-vindo ao meu canal Tempo Fã. Fã de filmes, sério, oficialista de 10 filmes muito bons do The Rock, Dian Johnson. 10 filmes que tem aventura e comédia, ou aventura e ação, comédia ou ação. Filmes muito bons, que eu gosto muito, talvez você vai gostar. 10 filmes do Dian Johnson. O primeiro filme tem ação, comédia, bellwalk, SOS, Malibu. É um filme que tem comédia e ação. É um filme de 2017. É um filme que tem o Zack Eiffel. Os dois filmes foram muito engraçados. Um filme em larga, muito engraçado. É o primeiro. SOS, The Rock. Um filme muito engraçado. Esse é o primeiro. O segundo filme é Juiz C. Cruzeiro. Esse filme tem aventura, ação. É um filme de 2021. Foi lançado em 2021. Esse filme é de 2021. É um filme de aventura e ação. O filme é baseado na atração do Parque Mágico de Aldirne, de mesmo nome. O filme é produzido pelo Walt Disney. O filme é estrelado por Dio Johnson e Emily Busch. Emily Busch é conhecida por Um Gás Delicioso. Esse filme é um filme de aventura e ação. Então, Dio Johnson é um dos gêneros que o Dio Johnson faz muitos filmes. É um filme muito bom. O Dio Johnson custa assistir. O terceiro filme é o filme de um ano de vez em dia, bem-vindo à selva. Tem dois filmes. Dio Johnson. É um filme muito bom. Dio Johnson tem aventura e comércio. O primeiro filme foi em 2019. Dio Johnson tem dois filmes. O Dio Johnson. Tem também o Kevin Hart Vários autores bem conhecidas Too Manch É um filme muito bom do Daniel Johnson Tem vários autores de comédia Que eu curti assistir Tem dois filmes Too Manch Foi muito bom Quarto filme do The Rock Que eu curti muito assistir É Um Espião E Meio É um filme muito engraçado também É um filme em ação E comédia É um filme de 2016 Que tem um Kevin Hart Muito bom na comédia E ele tá Joy Tronson e Kevin Hart Eu curti assistir o filme É um filme muito bom É um Espião e Meio Vamos para o quinto filme Que tem Viagem Viagem 2 A Ilha Misteriosa Esse filme tem Aventura E Fantasia É um filme de 2012 É um filme que eu curti assistir É um filme que eu curti assistir É um filme que tem um Dair Johnson É um filme que tem muitos É um dos gênes Aventura e Fantasia Um filme que eu curti assistir Que tem aventura e fantasia O sexto filme É um filme que tem Ação e Aventura É um filme de 2018 Rampagem e Destruição Total É um filme muito bom, eu curti assistir esse filme, é um filme do The Rock, que é um filme muito bom dele, tem ação e aventura, rampagem e destruição total. O sétimo filme é um dos primeiros filmes do The Rock, Scorpion Rey. Scorpion Rey é um filme de ação e aventura de 2002, é um filme muito bom, Scorpion Rey. O oitavo filme é um filme que eu achei muito engraçado, Bem Vindo a Selva. Esse filme é um filme de 2003, é um filme de ação e comédia. Também tem no Olenco o cara que fez o Stephen, esqueci o nome dele, ele fez o Stephen na Bacampire, Bem Vindo a Selva, tem muitos efeitos, é um filme muito bom. Bem Vindo a Selva, assisti esse filme várias vezes, é um filme muito bom, tem ação e comédia. O 9º filme é um filme de A Montanha Enfeitiçada, é um filme que tem aventura, a fantasia e o ficção ficção científica é um filme legal, que eu gostei de assistir, do Daniel Johnson. O 9º filme de A Montanha Enfeitiçada, é um filme que eu gostei de assistir, do Daniel Johnson. O 9º filme que eu gostei de assistir, também é um filme muito bom, que é um filme bom, Velozes Filosos, Robert Shaw. Esse filme é um filme de 2019, é um filme que tem ação e aventura, tem o Justin Stone, é um filme muito legal, que tem o Dye Johnson e o Justin Stone, ficou um ótimo filme. O Dye Johnson e o Dye Johnson, é um filme que tem ação e aventura. O Dye Johnson e o Dye Johnson é um filme que tem ação e aventura. O Dye Johnson é um filme de Dye Johnson e o Dye Johnson. O último filme é J. Joy, a reta da Ação. Esses são alguns filmes que eu gostei de assistir, mas o Dye Johnson tem muitos ótimos filmes, ele tem participação em muitos filmes de Velozes Filosos, fez vários ótimos filmes, ele tá aí, e Adão Negro 2022 vai estar nesse filme, é um filme de superói, vai ter vários filmes, e fez vários filmes bons, e essa é minha lista de 10 filmes que tem principalmente aventura e comédia. se você gostou, curtir, se você curtiu bem a lista, inscreva-se no canal. Tempivan, continuo sério, as notícias. Tchau. Dye Johnson, temos de um bônus. Tchau.